A Câmara Municipal de Matias Barbosa foi o ponto de encontro dos participantes do Parlamento Jovem em edição 2017. Eles vieram de oito cidades da região com um único objetivo, selecionar as propostas finais. Tem a primeira discussão, eles vão selecionar dessas 16 propostas que estão em discussão, eles vão escolher aquelas que vão para a discussão na plenária que acontece na sexta-feira que vem, dia 18, aqui mesmo, Matias Barbosa, sede do Polo Regional Zona da Mata 1. Os estudantes foram divididos em três grupos. Cada cartão levantado para o alto validava a vontade da maioria, como acontece no Parlamento. A democracia aqui era o mais importante. Para o subtema educação política, essas propostas foram escolhidas. Incluir no currículo escolar fundamental e médio a disciplina sociopolítica com matérias de direito eleitoral, constitucional e do consumidor. Implementar ao currículo aulas práticas que passem a utilizar mais as mídias, facilitando o aprendizado. Introduzir no currículo escolar a disciplina de linguagem adaptada para cegos, surdos e mudos. Oferecer cursos técnicos para alunos e sociedade. O subtema Interações entre Escola e Sociedade na formação política dos jovens teve as seguintes propostas selecionadas. Estipular parcerias entre escolas e instituições públicas no desenvolvimento cidadão do estudante. Acrescentar projetos que atraiam profissionais de diversas áreas para um debate sobre profissões. Promover a cada bimestre nas escolas num dia letivo, rodas de conversa, oficinas e gincanas. Incentivar a população e alunos a auxiliar o bibliotecário como monitores, aperfeiçoando o desenvolvimento do jovem como cidadão responsável. Já para o subtema Educação Política para uma gestão democrática e participante nas escolas, os estudantes selecionaram Realizar convênio público ou privado com a Secretaria de Cultura para a criação de uma Bolsa Incentivo para que os alunos possam desenvolver o talento na arte ou no esporte. Tornar obrigatório um psicólogo nas escolas para solucionar conflitos entre alunos, professores, funcionários e familiares. Instituir a obrigatoriedade da presença dos pais ou responsáveis para acompanhamento do rendimento bimestral dos alunos. Aumentar a interação entre escolas vizinhas com uma semana de apresentações culturais, esportivas, gastronômicas e educativas. Se a gente quer fazer um bom trabalho, a gente sobretudo tem que ser justo e também ser democráticos. Caso a gente não seja democrático, todo o trabalho que a gente está fazendo aqui é em vão. Foi uma das partes que eu aprendi, poxa, a democracia está aqui também. É a minha vez de falar, é a vez dele. A política está aqui também. Peraí, está todo mundo aqui. Os projetos foram elaborados a partir do tema deste ano, que é a educação política nas escolas. No dia 18 de agosto, os participantes voltam a se reunir aqui em Matias Barbosa em mais uma etapa regional. No próximo encontro, eles vão definir as propostas que serão levadas para a etapa estadual que acontece em Belo Horizonte nos dias 20, 21 e 22 de setembro. Uma experiência que vai refletir para sempre na vida desses jovens. Manter a paciência, manter a calma, saber discutir com as pessoas, saber também ter boas relações e não levar também o ressentimento para casa. Não é porque a gente aqui discute e debate algumas coisas que a gente leva isso a ferro e fogo. Obrigado. Obrigado.